Hoje em dia, para ter a preferência dos clientes, é preciso se reinventar. Mas como fazer isso e se destacar no mercado? No curso sobre inovação, você aprende a fazer a diferença. Ações, serviços, produtos, atitudes, relações. Você entenderá como é possível encontrar novos e mais eficientes meios de realizar tudo isso. É possível inovar mesmo sendo uma pequena empresa. Pode custar pouco e trazer muitos benefícios. Vai entender melhor o conceito de inovação, que é ideia mais implantação mais resultado positivo. Ter um negócio inovador e diferente do seu concorrente pode ser a chave para o sucesso da sua empresa. Em apenas 3 horas de curso, você pode ampliar os seus conhecimentos. E o melhor, acesse o conteúdo pela internet a qualquer hora e de qualquer lugar. Se você tem uma empresa ou está pensando em abrir um negócio, acesse o site www.sebraesp.com.br barra EAD e faça já sua matrícula. Tchau! 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 Tchau!